Música Fala galera, vou gravar uma partida agora do FIFA Mobile Vou jogar com meu filho pra ver quem é melhor, se é ou é ele Porque ele disse que sempre ganha deu, mas não é verdade Quem gostar do jogo, se inscreva no canal e deixa o like que ativa o sininho de notificações Vai Luan, chama aí Galera, ele tá jogando um jogo de carro da polícia, então eu vou jogar uma partida FIFA Mobile aqui na minha gravação Riding around the world up in the past My love, my inner vision Oh yeah From the corners of the world up in the town Take me to your speaker Oh yeah Gotta work to buy the frequency It's all enough for you I'll find you in the melody Galera, tô entrando aqui agora Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixa o like e ativa o sininho de notificações para ter mais vídeos E se inscrevam no canal, não se esqueçam Vamos ter esgandeio, pode sair o gol para desempatar o jogo Hoffman Corta o passe e rouba no ataque Gol! 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 É o primeiro do jogo, placar aberto Pressionaram a saída de bola, roubaram e meteram no fundo do gol Quando você marca adiantado e rouba a bola, você já tá do lado do gol Mandaram bem dessa vez O pai Leverkusen recomeça o jogo Agora tá perdendo, tá atrás do placar Dividida precisa, a bola é dele Falta! O árbitro vai chegando, os jogadores pedem cartão, pressão nele Virds Palacios No travessão, quero ver, ela volta, tem perigo Opa, tá marcado o pênalti Que chance pra empatar O pé Perdeu Perdeu Pateu pra fora, Caio Tentou a cobrança muito no canto e aí acabou desperdiçando o pênalti Fabinho é cortado ao tentar o passe Chaca O Leverkusen vai subindo para o ataque Tira essa bola, tira essa bola Quero ver pra empatar Tira essa bola Recupera uma posse Não, pô não Tapsopa 25 minutos, segundo tempo, tem muita coisa pra acontecer Aradek faz a defesa Com ela o bruxo, Ronaldinho Melina Sol Com o missão, ela passou raspando Perdeu, Caio Mas foi uma ótima tentativa, é difícil botar precisão numa pancada dessas Ainda mais nessa distância Chaca Hoffman Finalzinho de jogo Querem demais esse gol de empate Quero ver Que espetáculo na arquibancada Torcida inflamada Não se contém Festa do futebol Segue a vitória, Caio O time tá ganhando em casa E o jogo tá acabando, Vilani Só tá faltando aquele empurrãozinho final da torcida Para no goleiro Ela vinha de longe Esperto no lance No time que eu tô jogando contra mesmo Olho na carta E o time vai descendo Dá pra bater O goleiro pega, dá rebote E o lance morre por aí Tô terminando já E o árbitro dá dois minutos mais Vietz Ganhei, já era Tem pra onde ir mais Chaca Boa recuperação A posse de bola é deles Fim de papo Arbitragem Encerra o jogo Vitória jogando em casa E venceram no detalhe, Vilani Bela vitória de um jogo super disputado Gostou, galera? Se inscreve no canal Deixa o like Atenção e notificações pra todos